Fala galera, aqui é a Raposo do BR, trazendo pra vocês o penúltimo, muito provavelmente, vídeo da nossa série de Sonic the Hedgehog do Mega Drive, pois a gente já tá na Scrappy Brain. Quem não viu os últimos vídeos e parou aqui, tipo, de mente, ah, quero ver um vídeo do Sonic e tal, quem tá vendo esse vídeo que por primeiro não viu os outros, dá uma olhada no meu canal, que tá aqui embaixo, né? E veja os outros vídeos que eu fiz de toda a série, morrendo muito, ai, pode morrer agora, morrer, ah, por favor, morrendo muito, como eu disse, morrendo muito. Eu queria dar um recadinho, eu vou ir de novo, talvez. Ah, não. Isso aqui é muito troll, cara, o que ele segundo ali é muito troll. Ah, eu tô com a ventiladora ligada aqui, tá, porque tá muito calor aqui no Rio Grande do Sul. Ah, não dá tempo, cara, não é possível. Ah, eu vou dar um vídeo, não tô nem aí. Faz bastante tempo até que eu não faço um vídeozinho e tal, porque, como sempre, como sempre aconteceu o ano novo, né, aí ficou um pouquinho difícil de fazer vídeo ainda mais, opa, boa, ainda mais que eu tava em outro lugar. Opa, aqui, nossa. Cara, a gente já tá bem pertinho do final do jogo, bem pertinho, só falta Scrap Brain e a Final Zone. Scrap Brain, deixa eu pausar esse negócio. Bom, é, eu andei pegando um outro caminho aqui, que é um caminho lá de baixo. Eu passei um ano novo, é, lá numa cidade perto de Mostarda, num local, pra quem é aí no Rio Grande do Sul, provavelmente vai conhecer, quem não é, provavelmente não vai conseguir conhecer. É, ai. Eu sofri. Ah. Nossa. Como é que eu não morri? Como é que eu não morri, cara? Ai. Deus do céu. Pausar de novo. Certo. Eu decidi ir por cima. Ai, porque lá mais por baixo tava muito ruim, tá muito difícil. E aqui por cima, eu acho que é um pouquinho mais fácil. Acho. Só acho. Cara. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu descobri, cara, que Scrap Brain não é tão fácil assim. Ah, não. Ah, não. Peraí, um minutinho. Um minutinho. Pronto. Já até foi um pouquinho mais longe. Mas como eu tava dizendo, eu passei um ano novo numa cidade perto de... Uma cidade perto de mostardas. Ai, mentira, que é o final. Ah, o final. Uma cidade perto de mostardas que se chama Bakupari. É uma cidade lá pro interior e tal. E essa cidade tem bastante lagos e rios. Então é muito bom lá. Scrap Brain era dois. Que é dentro da base do Robotic. Ou Google, é, né? Ou o que você quiser chamar. Eu não me importo com os homens que dão com... Para o... O... O Roboticinho. Eu gosto de chamar de... Ai, Robotic. Meu Deus. Ring. Não preciso de ring. E eu sou totalmente ferrado. Um minuto. Pronto. Fui mais pra cima. Fui... Fui mais pra cima. Aí agora eu venho pra essa parte aqui. Que não parece ser nada legal. Ai. Aí é o seguinte. Lá eu não podia gravar. Ou seja. Eu simplesmente... Quer dizer. É, não. Eu não podia. Eu tinha levado meu Play 2. Pra lá. Só que ele tava... Na sala. Ou seja. Tinha muita gente lá na sala. Ai, meu Deus. Uh. Foi. Tinha muita gente lá na sala. Aí era ruim de gravar, né? Se fosse tipo um quarto e tal. Beleza. Achou. Mas como tava na sala. Tava difícil. Era algum problema? Claro que não. Tô com muito medo de morrer aqui. Obviamente que sim. Será que eu tenho que voltar? Tá. Provavelmente sim. Não. Que negócio estranho. Eu não entendi nada. Tá. É... Eu fui muito mais além do que eu tinha pausado. Porque tava muito tensa a fase. Eu não queria ficar morrendo. Então... Eu não sei. Ai... Pega. Ai, ai. Foi Mais ou menos Pega esse rinho, pelo amor de Deus Tá, foi Certo Ai Eu tô meio Eu não tô falando muito, tá? Porque eu tô meio tenso no jogo Aliás, porque ele é isso que Quero Que dele Muito difícil Só que é muito estranho ao mesmo tempo Porque Quando eu zerei o O Sonic 1 do Pericleto Pela primeira vez Eu zerei no Play 2 Ai, meu Deus Eu tô sentindo muito ruim Agora eu tô mais ganhando Ai, meu Deus A gente não podia voltar as armadilhas, né? Ainda mais no final Uh Salva Pelo amor de santo Cristo Não, 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 não Não queria ter salvado aí Mas tudo bem Me dá um segundinho Só um minutinho Dois palitinhos, por favor Porque eu não vou ter que ter salvado aí